...a nossa bola para Portugal, vai, éder, vai, éder, vai, éder, vai, éder, foi, chuta, chuta, chuta! GOOOOOOOL! GOOOL! 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 GOOOOOL! Quantas não são às vezes que simples momentos como estes nos levam a delirio? Segundos de euforia que nos elevam a uma explosão de sentimentos única, tão única, que logo a seguir já estamos de novo, impacientes na esperança de ver repetido aquele momento que nos faz delirar e que às vezes marcam a história. Mas a verdade é que por detrás de um golo, de um ponto, de um lançamento ou de um novo recorde e uma modalidade qualquer está o trabalho daqueles senhores que transformam atletas em super-heróis. Falvos dos líderes que também são formadores, dos formadores que também são amigos e dos amigos que também são confidentes. Vocês já sabem que eu falo. Falvos do treinador. Aquele que tem a difícil tarefa de transformar tudo aquilo que estudou em treino. O treinador, além de preparar o treino, analisa as variáveis da vida dos seus atletas, produzindo progressões e adaptações para que os seus pupilos melhorem aos poucos. Mais do que suporte o estado físico, técnico e tático, é de certa forma o responsável pela inspiração e pelo suporte emocional do qual qualquer atleta precisa. Em 1996 havia cerca de 6 mil treinadores com título profissional de treinador do desporto. E hoje, hoje existem 40 mil. E o mais curioso, o mais curioso é que apenas 9% destes treinadores são profissionais. E 4% desses 9% são treinadores de futebol. Isso introduz um dos dados mais inquietantes de toda esta história. Se 9% destes treinadores são profissionais, significa então que 91% dos outros treinadores trabalham por pura paixão. E é com paixão que o treinador, profissional ou amador, tem elevada competência científica, pedagógica e social. Coordena ou integra uma equipa e domina diferentes faculdades, tais como a observação de estatística, a técnica, a tática, a mental, a planificação, a preparação física, a nutrição e, claro, a ética. Por isso, mesmo que seja um treinador voluntário em regime parcial ou em regime integral, muitas e muitas são as horas dedicadas ao treino e à competição. Tudo por isto, por momentos que nos levam à loucura, por resultados que nos enchem a alma de orgulho e por feitos que ficarão para sempre na história. Se no caso de um atleta de alta competição, se exige a confiança máxima no seu treinador para que seja possível ser retirado o melhor de si em cada momento de treino, nos desportos em grupo, o treinador tem de escolher jogadores que se complementam, ter um plano A, B e C, aproveitar as derrotas para motivar e reestruturar, criar estratégias e valores comuns, fazendo com que as estrelas desse grupo e os jogadores desmotivados possam unir-se em torno de um só propósito, jogar uns pelos outros, por um valor mais alto que é incutido pelo próprio treinador. Parecia mais fácil, não parecia? Talvez não seja por acaso que 25% dos portugueses são influenciados pelo treinador. Ele influencia praticantes, pais e familiares, equipa técnica, dirigentes e fornecedores, árbitros e juízes. Graças à importância social e às suas capacidades de sobrevivência, o treinador, no futuro, vai aumentar o seu espaço de intervenção, o que elevará à sua importância e prestígio. Faça este impacto na sociedade, relativamente às outras áreas profissionais, a profissão do treinador tem de ser analisada tendo em conta a sua especificidade e influência. Afinal, esta é uma profissão altamente qualificada e com uma importância social extrema. Basta lembrar o que uma vitória faz na vida das pessoas, mas infelizmente, com muito pouca contrapartida em condições de trabalho. Se há cada vez mais treinadores, se são hiperqualificados e lhes é exigido o título profissional que têm para ser reavaliado com formação contínua permanente, se têm uma importância social cada vez maior, porque é que apenas 9% dos treinadores são profissionais? Esta é a questão que fica e é isto que queremos mudar, pois os verdadeiros super-heróis são os treinadores. Obrigado.